Eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta do quadro Organização e Método? Pois é, esse quadro acabou. Agora é um programa. Esse quadro se tornou um programa Programa Organização e Método, que está dentro da programação da TV Manaim e também no nosso canal no YouTube. E o que vai acontecer agora é que você vai poder aproveitar mais. Você vai ter mais tempo em horários próprios para essa programação. Que Coisa Boa! Agora temos o programa Organização e Método. E hoje no programa, Programa Organização e Método, Que Coisa Boa! A doutora Fernanda Beccali vai falar sobre o acompanhamento dos pais na educação dos seus filhos. Vamos assistir agora. A paz do Senhor Jesus a você que nos assiste. Neste nono episódio, que trata da educação dos filhos no temor do Senhor, vamos conversar a respeito do acompanhamento dos pais, tomando como cenário a história de Esther e o ensino para o nosso tempo. Nos episódios anteriores, já conversamos sobre Mardoqueu, que após a morte dos pais de Esther, a tomou por sua filha e a preparou para viver no palácio de Susã. E como Mardoqueu agiu depois que Esther foi viver no palácio? A deixou livremente, porque já havia educado e ensinado tudo o que ela precisava para viver no palácio do rei? Por ser uma filha obediente, ele não acompanhou a sua vida no palácio? A Bíblia nos diz que, e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Como vemos, Mardoqueu acompanhou diariamente a vida de Esther no palácio. E com qual objetivo? Para se informar de como ela passava e do que sucederia se ela seria escolhida entre todas as moças virgens para pôr a coroa real e se tornar rainha no lugar de bastir. Nossos filhos também crescem, vão para a escola, onde passam horas distantes dos nossos olhos. Em alguns lares, as crianças e os adolescentes convivem mais com as professoras e os colegas da escola do que com os pais. E o que as pesquisas no campo da educação apontam a respeito do acompanhamento dos pais na vida escolar dos filhos? O resultado de uma pesquisa publicada na revista Veja mostra que, com mais de 2 mil pais, mães e outros responsáveis por estudantes de 4 a 17 anos, que teve por objetivo medir o vínculo dos adultos com os estudantes e o grau de valorização da educação por parte das famílias, mostrou que somente 12% das famílias se empenham na educação dos filhos. Dos pais considerados comprometidos, reúne aqueles que demonstram se importar com todas as questões que envolvem a vida escolar dos estudantes, desde aqueles aspectos mais básicos, como cobrar a frequência na aula, conferir o dever de casa, até questões que vão para além da escolarização formal. Estes pais também incentivam o diálogo em casa, consideram a opinião da criança ou do jovem, conversam e trocam bilhetes com os professores sobre o desenvolvimento dos seus filhos na escola e passam mais tempo com os filhos. E se você participasse dessa pesquisa hoje, em qual grupo estaria? Entre os 12% que acompanham a vida escolar dos filhos ou entre os 88% que entregam os filhos às escolas e não acompanham o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem? Uma mãe nos contou a seguinte experiência. Ela foi à escola para conversar com a pedagoga e a professora e identificou que o filho precisava de alguns ajustes na sua vida escolar, porque ele estava sendo mal influenciado pelos colegas. Ela orou o Senhor porque ela queria estar lá, estar na escola para ver o que o filho fazia, como o filho se comportava longe dos seus olhos. E num culto de oração de quinta-feira, quando orava com ela e a família, o Senhor falou com esta irmã que ela não podia estar em todos os lugares, mas ele estava cuidando e protegendo o seu filho. Ela deveria permanecer em oração que o Senhor cuidaria do seu filho. Às vezes acontece isso mesmo. Os nossos filhos são de um modo em casa e de outro modo nas escolas. Já dei aula para as muitas crianças, dentre elas crianças evangélicas, que eram salientes. Quando ouvi uma música no recreio, eram as primeiras a sassaricar. E a experiência da irmã nos reafirma que Deus é o único que tem o poder de ser oniprosente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós pais devemos orar. Então basta orar? Não, também precisamos ir à escola de vez em quando, para acompanhar o processo de desenvolvimento e aprendizagem do filho, ir às reuniões, ir aos eventos que tem nas escolas, perguntar diariamente a ele como foi o seu dia, verificar a mochila, olhar o material escolar, os livros e os cadernos, para ver se ele está fazendo as atividades ou está deixando em branco, orientá-lo no dever de casa e, quando não souber, procurar ajuda de uma pessoa que sabe ensinar aqueles conhecimentos. Além de ensinarmos bons hábitos nas aulas e nas escolas. Voltemos ao exemplo de Mardoqueu. O que a Bíblia nos ensina? Ele ia diariamente diante do pátio da casa das mulheres. Para quê? Para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Claro que a maioria de nós não consegue diariamente a escola dos filhos, mas o exemplo de Mardoqueu nos ensina que, como pais, nós precisamos instruir. Instruir é ensinar. Ensinar em casa, andando no caminho, levantando, deitando, em todos os momentos que estivermos juntos. A palavra no livro de Esther, capítulo 2, versículo 10, registra Esther, porém, não lhe declarou o seu povo e a sua parentela. Por quê? Porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Mardoqueu havia ensinado. Um segundo aspecto que nós precisamos é intervir. Intervir é acompanhar, é dar limites, é corrigir com amor, quantas vezes forem necessárias. Já te falei três vezes, mas se for cinquenta, nós vamos repetir. E a palavra registra no livro de Esther 4, 13, que então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ônimo que te escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Mardoqueu continuou firme, fazendo uma intervenção para aquela ordem que ele havia dado a Esther. E o terceiro aspecto é interceder. Interceder é orar, é jejuar, madrugar pelos nossos filhos, para acolhermos os frutos das nossas orações. No livro de Esther, capítulo 8, 16, registra o fruto da oração, o fruto da intervenção que Mardoqueu fez no momento certo e se manteve firme, diz, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Hoje é tempo de reconstrução, de vigilância e de oração. Acompanhe a vida escolar do seu filho, o instrua, converse com as professoras a seu respeito. Qual ensino está sendo dado na escola? Tem algo contra a palavra de Deus? Em casa, ensine a verdade que está na Bíblia. Desde pequeninos, os ensine a diferenciar os conhecimentos escolares, que são importantes para esta vida nossa terrena, e os ensinos bíblicos, que são para esta vida e para uma vida eterna com Deus. E se precisar de uma intervenção, o corrija enquanto há tempo, mostre a fundamentação das suas respostas na Bíblia. Que, como Mardoqueu, nós possamos acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos, instruir, intervir no momento certo e interceder constantemente. São os recursos da graça, a oração, o jejum, a madrugada, a leitura, a palavra juntos, que vão alimentar e preservar o coração dos nossos filhos, os seus pensamentos e as suas ações. Não durma antes de orarem juntos. O Senhor nos ensina porque deseja nos abençoar grandemente, nos dando autoridade com sabedoria para contarmos as vitórias na nossa casa. Deus nos ama e ama os nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe grandemente na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.